Olha só, o Batalhão de Operações Aéreas transporta um bebê de Governador Valadares para a cidade de Nova Lima. A criança de 28 dias conseguiu vaga para tratamento do coração. Isso foi no feriado da Proclamação da República, ontem, quarta-feira, o corpo de bombeiros, por meio do avião Arcanjo 11 e do helicóptero Arcanjo 4, do Batalhão de Operações Aéreas, o BOA, realizou esse transporte do pequeno entre os hospitais do estado de Minas Gerais, o bebê estava internado em Valadares, no hospital municipal, e foi transferido para o hospital lá de Nova Lima. Uma condição de que nasce, né, em que essa má formação desse coraçãozinho aí, tão pequeno, 28 dias, né, então a gente torce para que tudo saia muito bem, para que esse tratamento seja com a maior estrutura possível e a criança precisou, então, ser transferida de hospital para Nova Lima, nesse caso, hospital especializado em cardiopatias, tá? Nosso desejo, então, de melhoras e sucesso no tratamento aí para esse bebezinho e a família toda. Fé em Deus! A 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